Oi gente, vocês sabem onde eu estou? No Outlet Premium de Las Vegas Gente, então eu vou levar vocês para fazer um passeio Pelas lojas aqui do Outlet do Sul E eu acho uma lojinha que eu adoro Que é da Islete Ardana Vou te mostrar para vocês só a fachada Que por dentro não dá para gravar Olha, essa daqui, a Islete Ardana Agora eu vou mostrar o Outlet do Sul Que é uma loja que eu gosto de ver Chegando no Outlet Premium Norte Bem diferente, né? Não me lembrava dele assim, tão diferente Muitas compras, não sim? Encontrou tudo o que procurava Tudo bem baratinho Olha a estratosféria Encostado aqui o Outlet, né? É que a gente está nos fundos dela, na rua de trás E agora vamos pegar o Buzz, então, né? Fazer o que? Fazer o que? Ser uma pobre? Pegar o Buzz Pessoal, então, para completar o vídeo de Outlet Eu gostaria de mostrar para vocês o que eu comprei em cada uma das lojas Na loja da Elizabeth Ardana, eu comprei um blush Ele é um blush bem suave Muito bonito Uma embalagem linda Que combina com um batom também Esse batom aqui O nome desse batom é Rose Aurora Ele tem uma corzinha, assim, bem rosinha, bem suave E lá eu também comprei, porque estava muito barato Esse estojo da Juicy Culture Eu acho maravilhoso esse perfume aqui Tanto a embalagem, quanto o perfumice Ó, então, aqui está a loção hidratante O perfume e o gel de banho Então, é um mais perfeito do que o outro, gente Só essa embalagem aqui do perfume, na verdade, já compensaria os 60 dólares, né? Olha que linda essa embalagem, gente Ai, eu estou apaixonada, dá até pena de usar Eu vou tentar descrever para vocês o que é isso Ai, ele tem um cheiro assim, meio que entorpecente, sabe? Ele vem com um pingente Com um jota de Diana De Diana, de Jane, de Juicy E vem com um fecho, assim, né? E eu vou botar na minha pele para tentar descrever para vocês o cheiro que ele tem Ai, ele tem um cheiro de baunilha Eu senti isso nitidamente agora Ele tem um cheiro de baunilha, gente Vocês não estão entendendo Um cheiro de baunilha, assim, com notas de flores de laranjeira Ai, gente, é uma coisa de doido Eu sou, assim, até suspeita para falar desse perfume Porque eu sou apaixonada E olha só que linda Parece um Oscar, assim, né? Parece um troféu Eu achei, assim, maravilhosa essa embalagem Uma das embalagens mais bonitas de perfume Na loja da Cosmetic Company Store Que são, assim, aquelas lojas que vendem marcas que... Tipo assim, saiu de linha, sabe? Da Clinique Tem bastante Clinique Tem bastante Selauder Tem bastante MAC E olha só Então, essa sombra aqui É da Selauder O nome dela é Cyber Metallic Cyber Lelac E ela é linda Vem com o espelhinho Embalagem dourada Todas as embalagens de Selauder são assim E tem cores lindas Bem metálicas Olha essa outra aqui Que luxo Que espetáculo Essa cor aqui é a magenta Vivid Shine Também é outra cor, assim, deslumbrante Comprei lá também Essa sombra Da linha Metal Screen Shadow Ardent Da MAC É um roxo bem vivido, assim Bem vibrante E lá também eu comprei essa base Da Selauder Por um preço bem acessível, assim Por um preço bem inferior ao das outras lojas Uns 4, 5 dólares menos E é uma base super boa Super sequinha, assim, ó Ela lembra muito Tanto a embalagem Quanto a textura Aquelas da Chanel, né A Chanel Aqua Aquela, né Lembra muito, assim, a textura E a embalagem Ela é embalagem de plástico Bem leve, ótima Para carregar em viagens Pequenininha E tem uma cobertura maravilhosa E bem leve Ideal para peles mais maduras E para quem não quer, assim Tá com a maquiagem muito carregada também Comprei lá também esse batom aqui Chamado Violet Electra Por Color Também da Selauder Por um preço bem mais acessível, ó É linda essa cor, ó Olha que linda essa cor Eu tô usando um pouco ela Eu tô usando várias cores Eu nem sei dizer mais para vocês Que cores eu tô usando Já gravei tanto vídeo Que misturei várias cores Mas ela fica bem essa cor, assim Talvez um pouco mais clarinha Então na Charlotte Rose Eu... Em outras vezes que eu fui Eu achei roupas bem interessantes Bem diferentes Mas dessa vez eu não tive muita sorte E não achei nada assim Estrondosamente maravilhoso Então eu comprei essa Apenas essa blusinha aqui Que é um rosa antigo, ó E ela tem Tem dois bolsinhos na frente de renda O ombro dela também é de renda Atrás aqui também Até a parte do ombro Tem um plissado aqui E as mangas são bem interessantes Porque elas podem tanto ser usadas Compridas ou dobradas Ela tem um... Como é que eu nomeo isso aqui? Ela tem uma lapela aqui Que você pode usar abotoada E ela fica meia manga Então ela é bem bonitinha Bem legal assim Bem versátil de usar Eu adorei ela E somente ela... Na frente do hotel que eu fiquei O hotel... Trump Tinha um shopping O shopping... Fashion show mal E tinha uma Forever 21 Forever 21 na frente E por incrível que pareça Assim, eu não me apaixonei por ela Todo mundo fala tão bem Dessa loja E eu não vi nada assim Diferente Nada assim que realmente Valesse a pena Mas aí no último dia Assim, no último instante Naquele assim Impulso de Eu tenho que comprar alguma coisa Na Forever 21 Eu fui lá assim E em uma hora Eu achei coisas Que eu achei que ia ser Bem usáveis aqui No meu dia a dia Né? Porque eu tô comprando coisas Que são bem usáveis No meu dia a dia Então eu comprei duas blusas jeans Ó, essa primeira aqui Ela é de manga comprida E aqui no ombro Ela tem uma abertura Ó, no ombro Ombro fica de fora E aí tem Uma manga comprida Ela tem umas Taxinhas assim, né? Na gola Que eu achei bem bonitinha Os botões dela São também assim De metal dourado E ela é bem simples Ela tem assim Do lado Ela é arredondadinha É bem bonitinha Bem usável no dia a dia Também na Forever 21 Agora eu só vou mostrar De Forever 21 Essa aqui ó Essa aqui ó Essa aqui é de jeans também E ela é de amarrar Na cintura Ó Então essa partezinha aqui ó Você pega e amarra Na cintura Eu achei bem bacana Eu vou amarrar aqui Pra mostrar pra vocês Que é difícil, né? Geralmente a gente tem Que improvisar o nó E eles já fizeram assim Com uma parte mais comprida Pra gente poder amarrar E ela é de manga comprida Também ideal pro inverno Pra usar com uma calça jeans Ó Com uma calça preta, né? E tem bolsinhos Que eu adoro Bolsinhos em blusa jeans e tal Botõezinhos também cromados Então achei bem bacaninha É bem simples Mas tem esse charme De amarrar na cintura Também na mesma loja Aí eu fui a cata, né? Quando eu achei essas duas Eu fui a cata Você tem que achar Mais coisas interessantes Aí eu fui tudo no básico, né? Aí eu achei também Uma blusa preta, ó Transparente Com esse mesmo detalhe Do ombro de fora, ó E a golinha dela É de um corinho, assim Bem fininho Mas é bem bonitinho E os botõezinhos Também são diferentinhos São quadradinhos de metal Então achei bem bacana Tem um bolsinho Do lado esquerdo Só pra dar um charmezinho mesmo Foi outra Preta também Essa é mais larguinha, ó Bem mais dia a dia E ela tem uma golinha, assim Despretenciosa na frente Nada muito formal Tem dois bolsinhos Colapela virada Que eu acho super charmoso E os botões são de metal Assim também Tipo um ouro velho Achei bem bacaninha Ó Todas elas custaram Entre 18 e 22 dólares Então, assim Realmente super valeu a pena Pelo preço E pela usabilidade, né? Porque são blusas Assim que eu vou usar No dia a dia Que não precisa esperar Um evento especial Para usá-las, né? Então acho que isso é muito importante Na hora de comprar uma roupa Assim, eu não gosto muito Dessas blusas Largonas, assim, né? Então eu uso um cinto Bem fininho, assim Na cintura De outra cor, né? E dá um charme Super especial Então eu amei Essa blusa aqui Pra essa finalidade Então essas foram Minhas compras nos outlets Eu espero que vocês tenham gostado Outlet sul É o outlet coberto E o outlet norte É o outlet Aberto, né? As lojas ficam assim Tem muito mais lojas E são A céu aberto E o outlet sul São as lojas fechadas Tipo um shopping comum mesmo Só que também em outlet E deixem sugestões Deixem comentários Inscreva-se no meu canal E se gostarem Então é isso Beijinhos purpurinados Fiquem com Deus E até a próxima